Bom dia galera, eu sou o Lixo, estou aqui da Queda Livre e a Rita vem lá de Cuiabá despencar a Escola Sérgio, uns 4km de altura, Queda Livre, vamos nessa galera. Calma, instrutor, pelo amor de Deus. É isso aí, ninguém avisa não, é isso aí galera, é isso minha rapaziada, entrei em choque agora, olha só, pelo amor de Deus, olha o meu instrutor. E a galera, só, ele vai cair, ele vai cair, então, fez choque agora, já era, tá pronta? Eu tô pronta. E aí 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 Uh, loucura é isso aqui! O que é isso? Bom demais! E aí, doutora? Muito bom, estou até que eu pego a pampa. Eu também. E aí, meu parceiro aqui, ó. Minha passageira aqui. Segura? Desci segura, hein? Gostou? Gostei muito. Valeu a pena? Valeu a pena. De 1 a 10. Mil? Aí sim! Galera, isso aqui é a Maria Rita, lá de Cuiabá, vir aqui na queda livre de Espencar, a uns 4 km de altura, com o Titio Ninja, e volta sempre no sorrisão de sempre no rosto. Valeu, princesa! Queda livre, galera!